Ah, putain! Vai de putain, putain! O vídeo ia ser bem-vindo no Francisco Nativos! Mas passou o avião e ele falou putain! Isso é uma das palavras do vídeo de hoje no canal Francisco Nativos! Sejam bem-vindos no nosso canal! Bem-vindos a todos à nossa chaîne! Francisco Nativos! Avec avião! Bom, sejam bem-vindos aqui! Nós vamos ensinar para vocês neste vídeo do nosso canal Francisco Nativos 10 palavras que somente são faladas pelos franceses que são sempre faladas no tempo todo! Mais pelos franceses ainda! Ou seja, é uma coisa mais que geralmente o estrangeiro não aprende, né? Mas que vai te parecer que você é mais fluente do que você é nativo, não é? Exatamente! Então, primeira coisa, prazer! Eu sou a Alexi, professor do curso online Francisco Nativos! Eu sou o Paul, professor e co-fundador do curso Francisco Nativos também! Dá pra ver que ele é professor porque ele tem uns óculos! Então, eu não preciso de óculos, mas vou botar também assim pra parecer intelectual como o professor Paul! Olá, olá! Bom, vamos lá! Primeira palavra! Então, o putain? Putain! Ele acabou de falar putain! Que é? Putain não é puta! Não é... É a palavra antiga pra falar puta, mas hoje em dia ela não é falar pra chamar de alguém de puta! É como se fosse poxa em português! Uma virgula, uma coisa... Caracol! Caracol! Aquela palavra de... Oui! Caraca! Mais... É? É o putain assim! Então a gente fala desse jeito, mas acho que ele é mais tranquilo, ele não é forte como o caraca! É, não, não! Ele é mais... Tipo, minha mãe que nunca fala palavrões, ela solta um putain de vez em quando, acho que é a única palavra que ela fala! Então ele não é tão forte assim! Então a gente nem vai dar exemplo pra vocês, porque eu dei o exemplo no início do vídeo! É isso! E você pode estar chateado se falar isso, ou você está surpreso se falar isso! Pra tudo! Em muitos contextos! Segunda palavra! Alexei! Merda! Outra palavra! Que é merda, né? Também ele pode substituir o putain várias vezes, né? Merda! Ah, merda! Merda! Igual poxa! Merda! Ele é bastante usado, é verdade! Ele é muito, muito usado, né? Bom, não no trabalho ou em uma coisa um pouco mais formal, não! Mas entre amigos, família e tudo, é bastante usado! Bastante! Voilà! Voilà! Ele tem vários sentidos! Ele tem voilà pra falar, é isso! Pra concluir uma coisa, voilà! Ou pra apresentar alguém, uma coisa! Voilà! Voilà! Les lunettes du soleil! Voilà! Tipo, pra apresentar! Voilà! Isso! Tem esse sentido também! Voilà! Falou tudo! Ele fala isso o tempo todo, eu falo também isso o tempo todo! É, então... Então como voilà, ele tem várias definições, a gente usa pra várias coisas, na verdade! Por isso que é uma palavra comum em francês! Absoluto! Outra palavra pouca! Ué! Porque a gente não fala oui, Alexi! Na verdade, a gente fala mais ué que oui! Parece o ué dos mineiros! Mas na escola, quando alguém te chama, a professora te chama, pra saber se é presente, tem que falar oui! Tem que falar oui! Com o médico, com o contexto mais formal, com os seus futuros sogros! Ele é o oui informal! Enfim! Enfim! E também para concluir uma explicação! Par exemplo! Você fala uma coisa, você fala uma coisa, você fala... E você vai resumir! Enfim! Enfim! Tudo vai bem! E tem outra palavra também muito comum, que a gente coloca um sinônimo, Enfim! Bref! Enbref! Ok! Podemos falar desse jeito, mas quando a gente fala, bref, é um sinônimo de... Enfim! Resumindo! Resumindo! Bref! Aqui tem uma série francesa que se chama, bref, que vocês podem achar no Youtube, que é muito boa! De humor, comédia, muito boa! Bref! Outro mot important de la langue française! Paul! É claro! É claro! O que é o é claro? É óbvio! É claro! Com certeza! É claro! É claro! É claro! É claro! J'adore os filmes de Tarantino! É claro! É claro! E o vachement? Ah! Vachement! A gente usa como um sinônimo de beaucoup, ou muito, ou très. Depende da situação, a gente pode dizer... J'aime vachement le fute. Vacamente! Porque vache é vaca, e vachement é vacamente, que a gente usa para intensificar, para dar mais importância, como palavras muito, em português, em francês, é très, ou beaucoup. Então, para dar mais valor, a gente fala vachement, que é informal, né? Mas ele é muito usado pelos franceses. Exemplo... C'est vachement interessant! C'est vachement bien! É vacamente... Legal! É vacamente legal! É vacamente bom! E nós temos também... Então, o francês não fala je suis, ele fala... Je suis! E o helicóptero está passando! Ah, puta! Je suis fatigué! Je suis Paul! Bonjour! Je suis Paul! Sabi, o francês é dificilmente vai dizer... Je suis! Vai émendar tudo isso! Vai falar je suis! Mas não é escrito! Como na música de Jordi! Je m'appelle Jordi, j'ai 4 ans, e... Je suis petit! Oui! Eu sou pequeno! Je m'appelle Jordi, j'ai 4 ans, e... Je suis petit! Dure, dure d'être bébé! Dure, dure d'être bébé! Ouh! E o tu é? Qui age ici? Fala... Tu é? A gente fala... Té! Mesma coisa! Não é na escrita, tá? É o tu é na escrita, mas a gente fala Té! Que significa você é ou você está! Té! Com? É o mesmo momento! Té é sympa! Tu é sympa, a gente fala Té! A gente escreve até nos diálogos, você pode ver com Té apostrofes e S! Que na verdade é... Não existe, é errado! Mas nas músicas, nos diálogos escritos, vocês vão ver o Té apostrofes e S! Que na verdade não é possível escrever! É errado, mas como é o jeito que a gente fala, tu é Té! Eu sou, eu estou, você é, você é esta! Voilà! C'était la dixième! Diz dicas! Dez dicas pra vocês! Não, são deis palavras! Ah, oi, você vai! Ah, oi! Pardon! Se inscreva no canal Francesco Nativos, que é um canal nascendo! É, oi, sim! A gente está começando, ensinando umas coisas franceses pra vocês! No Youtube! Já tem no Instagram! De graça aqui também! Conhece nosso curso de fonética de graça também! Tá na descrição desse vídeo! E nos segue no Instagram! Exatamente! Se você quer mais informações sobre o nosso curso, o que você faz? Também tem na descrição! Então aproveite! Não! Não! Profite! Então profite! Profite, é gratuito! Então, é embaixo! Voilà! Merci beaucoup! À bientôt! Au revoir!